A paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Vamos abrir nossa Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios 14, versículo 24. Se você puder, acompanhe. Que Deus esteja dando graça para nós meditarmos na Palavra do Senhor. Mas se todos estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados. E eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando de fato Deus está no meio de vocês. Nós intentamos, desejamos, iniciar hoje uma série chamada Comprometidos com a Glória. Ao compreender que Deus enviou Jesus por amor, Jesus morreu, recitou, enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo gerou uma igreja com propósito definido. Deus criou uma igreja com propósito definido. Muito tem que ser perdido. Hoje, as pessoas se reúnem para interesses próprios e carnais. Lá em Filipenses 3,19, Paulo chama de desviado, de inimigo da cruz de Cristo, aquele que vem à igreja local apenas para buscar as coisas dessa terra. Ele está desviado do propósito original. Quando Deus criou a igreja, principalmente é um instrumento de salvação. Isso aí sem dúvida, né? Claro, de cura divina, prosperidade, tudo isso é secundário. Mas ele queria levar um povo à maturidade, um povo que compreendesse o propósito de Deus ao criar a igreja. Compreendesse. Então, entender e atender. Um povo que compreendesse o propósito e cooperasse com esse propósito pela graça. De forma que aqueles que iam entrando na igreja e compreendendo a visão e o propósito de Deus, iriam cooperando com isso. A Bíblia diz assim, logo um pouco antes de Jesus ir para a cruz, ele pergunta para os discípulos, porventura faltou-vos alguma coisa? Eles disseram nada. Só que eles, ao serem chamados pelo Senhor, abandonaram tudo e foram fazer a vontade de Deus. Eles se envolveram no projeto de Deus e por isso Deus os supriu. Então, havia da parte do homem um comprometimento com a causa de Deus e da parte de Deus buscar o reino de Deus sua justiça. As coisas serão acrescentadas. O que vemos hoje é um povo que recebe Jesus e está muito interessado na herança, está muito interessado nos benefícios, mas não está envolvido com o fato do porquê Deus os salvou. Deus os salvou do pecado para termos relacionamento com Ele e através desse relacionamento pudéssemos ajudar as pessoas a se voltarem a Cristo. Cada um com o seu dom. Nem todos são pregadores, mas todos nós somos, de alguma maneira, canais de Deus. E aqui mostra uma igreja viva, um organismo, não uma organização, um organismo vivo, onde cada membro está envolvido em uma unidade espiritual, criando uma atmosfera para que o visitante chegue, Rosa, e seja impactado por algo extremamente verdadeiro, celestial, profundo, que revele as profundezas do coração dele, da mente dele, uma atmosfera criada tão forte que a pessoa que chegou ali, ela cai de joelho e diz Deus está no meio de vocês. Então, enquanto as pessoas carnais estão indo para a igreja, ou o próprio joio, indo para a igreja para causar escândalos, para difamar o nome de Cristo, o trigo, e é bem pouco, creio que nós fazemos parte, são aqueles que, compreendendo a visão do Senhor e o propósito do Senhor, e são agora totalmente empenhados em estabelecer isto. Olha só, você sai de casa, uma dor no pescoço, é grande a demandação. A minha necessidade agora é que a igreja ore por mim e essa dor suma. Isto é lícito. Mas é secundário. Porque as nossas necessidades não podem superar aquilo para o qual Deus criou a igreja. Deus criou a igreja com propósito. Ele criou uma igreja para Ele, para a glória dEle, com propósito. Nisto está incluído curar o pescoço? Claro. Mas nós não podemos agora colocar as nossas necessidades seculares temporais em substituição ao propósito de Deus em relação ao culto. Quando Deus criou o culto, Ele falou, vocês vão se envolver, não são, na graça, para criar uma atmosfera que me revele. Aonde aquele que está frio vai ficar quente. E até as criancinhas perceberão a minha glória e falarão em línguas estranhas. Uma atmosfera tão densa, uma atmosfera tão clara, tão nítida, tão impactante, é que o mundo inteiro trabalha para dizer Deus não existe, Deus não existe. E a igreja trabalha para dizer veja como Ele existe aqui e agora, criando uma atmosfera aonde isto produza profecias, sinais, curas, milagres, pregação genuína. É o que está aqui. Um povo envolvido com Deus, cheio da graça, liberando a glória de Deus. De forma que a pessoa vai para o culto dizendo, eu quero contribuir com a minha parcela de unção, com a minha cota de unção, para que aquele que está fraco, que está desviando, que está desanimado, possa perceber a glória de Deus. Comprometidos com a glória. É o nome dessa série. Quando nós fazemos isso, estamos honrando o propósito para o qual Deus criou a igreja. Deus criou a igreja para revelar a sua glória. Diz 1 Pedro 2,9 que Deus nos salvou para revelar a sua glória. Quando nós compreendemos isto, que é um chamado, isso se torna claro, porque enquanto algo não está claro, nós ficamos meio sem direcionamento, sem norte, né? Mas quando nós compreendemos o porquê Deus criou a igreja, esse é um direcionamento profético, e nos envolvemos com isto, nós começaremos a ver que a frustração vai embora, que a angústia e o vazio vão embora, que Deus comece a suprir nossas necessidades. Por que vemos todos os cristãos em depressão, angustiados, vazios, sem sentido, e parece que Deus não ouve a sua oração, porque eles não estão comprometidos com a glória. Eles estão indo no culto para si mesmo, querendo um culto agradável a si mesmo, que o louvor seja agradável, que a mensagem me agrade, um culto de nós para nós mesmos. Não tem nada a ver com Deus, quer dizer, nós não estamos vivendo para Deus e queremos que Ele supra as nossas necessidades da queda. Agora, criar essa consciência na igreja local, todos os membros, eu fui chamado com tudo que sou, com tudo que tenho, revelar a glória de Deus. Eu quero ir lá, não para ser abençoado, mas para ser canal de bênção, porque abençoado eu já sou. Pés 1, 3. Enquanto as pessoas estão correndo às igrejas para serem abençoadas, o propósito de Deus é um povo que se doa para ser canal de revelação e de bênção. Irmãos, isso supre o coração de Deus. Isso supre o coração de Deus. Isso é a igreja dos sonhos de Deus. um povo incomprometido, aonde eles estão indo para formar um corpo, cada membro, formar um corpo, com o propósito uniforme. Ali está a unidade, ali o Senhor derrama a bênção. Deus, ninguém pode sair daqui sem perceber a sua glória. Como eu falei ontem, é um absurdo, nós estamos aqui há anos, acaba o culto, nós vamos conversar entre nós. Quando tem um visitante e sai sem ser cumprimentado. Quer dizer, isto mostra imaturidade, irresponsabilidade, pisar no Senhor Jesus, completo desconhecimento do propósito de Deus, que o visitante ele é prioridade das prioridades. Para Deus, não há nada mais prioritário do que aquela pessoa que está fraca fique forte, aquela pessoa que está desanimada seja encorajada. aquela pessoa que entrou oprimida saia liberta. Que haja uma eficácia daqueles que estão mais fortes em relação ao mais fraco. A Bíblia diz que aquele que for o maior é aquele que servir o menor, que lavaram os pés dos outros. Então, a questão é que grande no reino dos céus é aquele que não tem muita gente servindo ele. Aqui na terra grande quantos te servem? Quantos? Oh, mano no céu, quantos você serve? Esta é a maneira, a grandeza de um homem está avaliada quantas pessoas você serve? Seja por intercessão, seja por testemunho, seja de alguma maneira contribuindo para que o reino de Deus seja pregado. a grandeza do reino dos céus está em quantas pessoas você serve, não quantas pessoas te serve. E o que vemos que esse aspecto do servir é uma revelação que não tem nada a ver com a cultura ocidental. Se você e eu fôssemos meio irmão de Jesus, como Judas e Tiago, nós não diríamos assim Judas servo do Senhor, porque esse é o maior alto nível do reino dos céus é servo. A palavra ministro não quer dizer servo, só que hoje ministro quer dizer, mais alto na escala hierárquica, mas ministro é aquele que ministra e aquele que serve. E Tiago e Judas, eles acharam que era maior o título de servo do Senhor do que meio irmão na carne do Senhor Jesus. Porque isso para eles o dia em status, Até parecido com ele, veja que você olha para ele, você lembra do rosto dele, lembra? Quer dizer, isto para eles na igreja primitiva Paulo se orgulhava num bom sentido da coisa e dizia servo, escravo do Senhor Jesus. Porque servir ao reino dos céus é o mais alto privilégio. Hoje, irmãos, as pessoas não veem servir o Senhor como privilégio, mas como até a Rosana falou ontem, algumas pessoas veem como obrigação. Cultuar a Deus, ir na igreja, servir ao Senhor, uma obrigação chata, monótona e infradonha. Isso aí é o sintoma do joio. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, você sabe que você está bem. Quando servir ao Senhor, é um privilégio dos maiores de todos, porque está servindo ao Deus Criador dos céus e da terra. Ele te chamou, nós não merecemos, irmãos. Eu não mereço esse microfone, ser pastor nessa igreja, eu não mereço, jamais podia. isso é um privilégio, isso é o mais alto privilégio. Como chegaram para um pastor dos Estados Unidos e falou se ele não queria se candidatar a senador. Aí ele falou, como que eu vou me rebaixar a ser senador se eu sou ministro do reino de Deus dos céus? Não posso rebaixar para ser senador? As pessoas não compreendem, só lá na glória, Rosana, a vantagem, o privilégio, a honra de ter sido servo de Deus nessa terra. A honra diz que um copo de água fria será lembrado lá no céu, nada ficará oculto. Nós não compreendemos como funciona essa questão de galardão e de contentamento do Senhor em tudo que nós fazemos, não para os outros reconhecerem e nem por dinheiro, o que a gente faz por amor a Deus em off, em oculto, que ninguém tem que saber. Se eu tomo o direito e fizeto, a esquerda não sabe e ninguém sabe. Se o teu amor sabe, então já não valeu, já perdeu, você vai ter o galardão. Se nós soubéssemos a percepção que as pessoas que estão no céu têm do que é servir ao Senhor, nós entenderíamos que o maior alto privilégio do ser humano é servir ao Senhor de todo o coração. Só que isto é um mistério. As pessoas vêm à igreja para serem servidas. Elas não estão sendo treinadas para serem servas. Elas nem entendem isso e nem entendem o que isso significa as implicações, não só nessa vida que diz lá Marcos 10,30, cem vezes mais nessa terra e no futuro da vida eterna. Isso está oculto. Sete chaves. Agora, quando nós compreendermos e começarmos a fazer isso de forma continuada, começaremos a perceber os efeitos que isso produz em nós. Se a alegria do Senhor é a nossa força, quando começarmos a fazer a coisa certa, Deus dará um sinal. o contentamento começará a brotar. Tanto que pessoas que serviram ao Senhor e eram apedrejadas, cerradas ou presas, elas morriam cantando, louvando ao Senhor. Por quê? Porque o impacto que Deus produz numa alma, serva, produz um contentamento que nem uma diversão, nem o dinheiro, nada neste mundo pode produzir. Deus criou o homem para que em comunhão com ele, servindo a ele no Espírito, alcance uma alegria, uma plenitude, um contentamento que ele pode estar preso, ele pode estar passando a pôr e água e ele está no terceiro céu. Como você pode ler os livros da Madame Guillaume, que foi presa por amor a Cristo, e ela diz que ela amava aquelas células frias e pela glória do Senhor que a invadia e que estava com ela e que ela percebia só por estar ali. Como você pode ler um livro Torturados por Amor a Cristo de Richard Humbert, já ouviram falar? Posso enviar o livro para vocês. Que havia uma disputa, havia uma grande guerra. Os comunistas prendiam os cristãos e os torturavam para vê-los blasfemar de Deus e negar a Deus. E os cristãos oravam nas celas para que o seu rosto brilhasse e que quando os carcereiros o vissem pudesse ver todo o contentamento, toda a alegria, toda a paz e todo o amor que o Senhor tinha por eles e eles se convertessem. Então enquanto esses aqui estavam judiando deles, eles estavam se inchando no Espírito para que os carcereiros ficassem impactados que o cristianismo produzia algo superior ao comunismo. E eles venceram. Eles ficavam impactados e quanto mais torturavam, mais eles cantavam, mais eles louvavam, mais eles estavam com o rosto brilhando, sorrindo, e eles eram judiados e eles eram generosos, eram amorosos e isso impactou. Então esse livro você pode ler Torturados por Amor a Cristo de Richard Humble. O que nós vemos sem dúvida é que há um cristianismo completamente escondido, errado e que foi esquecido. A igreja primitiva eles se reuniam para se comprometer em servir a Deus. Eles se reuniam para saber o que Deus queria deles. E aí quando havia perigo de morte, eles davam as mãos como em Atos 4 e 5 lá e diziam Senhor, dá-nos força para pregar o Evangelho nem que nós temos que morrer. Este povo estava cheio de alegria do Espírito Santo. Hoje vemos pessoas que não vêm para servir ao Senhor mas para serem servidas e que não têm essa alegria, não têm revelação, têm mais crente em depressão do que mudando em depressão porque você entra numa batalha espiritual e quando você crê em Cristo você declara a guerra satanás. Aí vem 7. Aí a pessoa que está cheia do Espírito Santo ela fica mais oprimida que os incrédulos. Os incrédulos estão lá tranquilos e o Cristo tripulado quase morrendo. Porque ele ficou no meio do caminho. Ele nem se converteu mas declarou guerra ao diabo e o que acontece eu vou falar eu vou falar sobre isso quinta-feira sobre a pressão de fora e a pressão de dentro se nós não tivermos a pressão do Espírito que flui de água viva de dentro para fora não tivemos a pressão do Espírito a pressão de fora formou pressão e causa uma depressão sabe o que é uma depressão? quando muitas rodas passam a fundo o asfalto isso cria uma depressão isso é um afundamento isso é um esmagamento a depressão é um esmagamento de forças opressoras que encontraram no homem a fragilidade e a carne não consegue a carne não consegue nós estamos lutando contra principados e potestados e eles vêm e se você não tiver a pressão do Espírito você será esmagado não tem como escapar da depressão se não pela noção não tem o crente morno ele é mais oprimido do que o ímpio né então determinados a impactar vidas com tudo que Deus te deu é a chave para o avivamento extraordinário e o crescimento da fé e a revelação de Deus vou repetir determinados impactar vidas você está desempregado enfermo problemas na família vai para a igreja e agora você vai cuidar das coisas de Deus agora você arrumou mais um problema se encher o Espírito Santo vai impactar vidas agora você vai esquecer colocar isso em segundo plano Lucas 14 33 e vai agora se envolver para implantar isso que Deus está te chamando mas não andares no chá para o dia amanhã para comer para vestir mas para o reino Deus seja justiça determinados a impactar vidas com tudo que Deus te deu é a chave para o avivamento e o extraordinário crescimento da fé e revelação de Deus 1 Coríntios 12 queridos abra por favor tua Bíblia 1 Coríntios 12 versículo 13 ao 18 1 Coríntios 12 do 13 ao 18 tá bom então nós somos a geração eleita raça celestial embaixadores celestiais 1 Coríntios 2 continuada focada sabe você sabe o que você quer então quando você descobre o propósito você vai se empenhar com tudo que tem agora imagine uma igreja irmãos onde os membros estejam todos reunidos treinados orientados determinados e dedicados e manifestar a glória de Deus para que os mais fracos os que estão fáceis os que estão visitando posso dizer Deus está no meio de vocês mas cada um por si quero minha benção para depois subir 1 Coríntios 12 13 encontraram alguns de nós são judeus alguns são gentios alguns são escravos e alguns são livres mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo espírito de fato o corpo não tem o corpo não é feito de uma só parte mas de muitas partes diferentes se o pé diz não sou parte do corpo porque não sou mão acaso por isso deixe de ser parte do corpo e se a orelha diz não sou parte do corpo porque não sou olho será que por isso deixe de ser parte do corpo se o corpo todo fosse olho como vocês ouviriam e se o corpo fosse orelha como vocês sentiriam o cheiro de álcool mas o nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde ele quis se Deus te colocou numa igreja local ele não é desorganizado nem doido essa parte é necessária Deus não colocou nenhuma parte no corpo humano desnecessária alguns dizem que o apêndice é desnecessário mas é necessário o que vemos sem dúvida é que Deus não é desorganizado se ele te colocou numa igreja local é porque o teu dom a tua participação vai fazer falta ou diferença o corpo vai sofrer ou crescer com a tua contribuição ou com a tua omissão Deus não colocou ninguém numa igreja local para ser um câncer comendo a energia mas para ser uma proteína o que vemos é o que? que na igreja local Deus colocou cada um para contribuir cada um com o seu dom com a sua característica com a sua forma de ser com o jeito de ser tudo isso foi talhado por Deus especificamente para este momento e quando nos omitimos o corpo sofre porque aquela corta de unção pode fazer falta para que aquele milagre aconteça na vida da pessoa na hora da oração você não levantar a mão e não interceder junto com o corpo se Deus te colocou ali pode ser o que faltava para que aquela pessoa saísse curada a profecia que você não deu aí as pessoas dizem assim porque eu não sou pastor eu não tenho que visitar os órfãos dos viúvos eu pago os pastores para fazer isso porque eu não sou boca eu sou orelha sou olhos né aí as pessoas se omitem e não entendem que todos temos o privilégio de participar é uma honra aí o descompromisso faz com que o seguinte maldito que faz a obra de Deus relaxadamente vou dar um exemplo uma igreja local lá você tem o privilégio de participar dos cultos de participar com seus dons e participar financeiramente aí a pessoa irmão se depender dela a luz corta o aluguel atrasa porque ela nem aí vou quando eu quiser e tiver uma necessidade nenhum compromisso nenhum comprometimento nenhuma assiduidade não está nem aí com a igreja parece lá para usufruir e some esse tipo de pessoa que não tem compromisso ele não tem o privilégio de semear ele vai começar a passar problema financeiro por quê? porque o privilégio que ele teve de contribuir financeiramente em algumas igrejas não é o caso nosso graças a Deus não é mas em algumas igrejas você nas vezes o pastor está lá sofrendo a luz está quase cortada e os membros pastor põe a mão na minha cabeça que eu quero ser curado eles só vão ali para ser servidos um monte de sangue e suga dadá na hora de pedir oração todos lembram mas depois nem escreve pastor Deus respondeu tá não aí não conta nunca conta a vitória nunca conta a bênção só conta a luta só conta a luta só conta o problema se pudesse sugar o pastor que nem um vampiro para que ele caia duro assim que é só aquela caveira cair no chão porque não contribui com nada absolutamente com nada esse tipo de pessoa não compreendeu o propósito e por não ter assiduidade constância comprometimento o corpo acaba sofrendo por falta daquele membro porque Deus o colocou ali então aquele aquela participação ali não é uma coisa opcional naquele culto que você não foi Deus iria operar através da sua vida para ajudar alguém ou fazer alguma coisa no reino espiritual no planeta Terra porque a igreja mundial ela é uma só também tem isso e de repente naquele momento você não foi aquela parte do corpo que precisava estar ali não estava irmão onde é que estava estava passeando sei aonde e aí o que acontece o corpo sofre e o membro sofre também quando não compreendemos que quando fomos salvos fomos batizados em um corpo fomos colocados em um corpo começamos a pensar de forma corporativa orar de forma corporativa e ter compromisso né seja com assiduidade seja com o dom seja financeiramente seja o que for o que eu posso contribuir para que essa igreja seja ainda mais abençoada mais capaz de ajudar pessoas assim mais eficaz eficiente as pessoas não estão nessa posição de servir no que eu posso servir não é no que eu posso contribuir não no que essa igreja pode me servir no que quantas pessoas irmão que pensam que igreja é o que é só para servi-los ó pastor a irmã está precisando de um gás tudo bem é membro? não não é mesmo não quer nem saber de Deus é ela odeia a igreja mas na hora do apuro é que é o gás que é a cesta básica ó pastor a irmã lá ela o marido dela bateu nela lá está sofrendo lá está com um quarto de pensão lá mas já não vem para o culto não não vem para o culto não pastor precisa de que igreja o que? dá para servir a carne dos outros? a igreja não vem para servir a carne dos outros a igreja é uma oportunidade de nós servirmos a Deus e pessoas não estou dizendo irmão que existem exceções que nós podemos servir a sociedade de forma gratuita sem interesse nenhum existe isso quando Deus manda mas de um modo geral as pessoas elas se utilizam da igreja quantas pessoas que chegam ali na porta para pedir dinheiro fica no culto não quero dinheiro para usar drogas a gente vai embora eles pensam que igreja é isso geral é uma oportunidade de extrair igreja não é isso irmão mas poder contribuir e lá no céu ter galardão porque isso que está fazendo nem vai aparecer irmão igreja não é lugar de nós arrancarmos a benção nem arrancarmos alguma coisa igreja é lugar de nós investirmos gratuitamente e o Senhor recompensará queridos veja só criando uma atmosfera gloriosa pela graça recebida criando uma atmosfera gloriosa pela graça recebida criando uma atmosfera impactante como Charles Finney que orava horas e horas quando saia do seu quarto e passava pelas ruas as pessoas caíram de joelhos ímpios incrédulos e diziam eu quero esse Jesus que você está revelando porque eu vejo a glória de Deus em você pessoas que se comprometem com a glória para manifestar a glória receberão com certeza as demais coisas de Deus nada faltará se o Senhor é nosso pastor e está nos guiando nada nos faltará se está faltando é porque Ele não está nos guiando e quando Ele nos guiar não faltará vamos e Ele nos guia massamente certo? Ele não força Senhor me dá um coração ensinável que o Senhor possa guiar porque nós não estamos comprometidos com a glória e queremos a herança que não é prostituta que nem casa com o homem e fala quanto você tem na carteira isso aí é prostituta é batedor de carteira porque a noiva de olho na herança é o golpe do baú a noiva de olho na herança agora se ela casa a herança não é automaticamente dela é um ponto herança de família é para os filhos não é para os cachorrinhos quem quiser os cães irmãos os cães querem usufruir do pecado viver na carne e comer as migalhas que caem na mesa dos filhos Mateus 5,16 assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras algo evidente nítido claro transparente se eu colocasse sal numa mão e terra na outra há uma diferença nós somos o sal da terra há uma diferença que vem a ser porque é impossível a luz estar nas trevas e não ser percebida alguém diz assim mas você é crente é mesmo? tem que ser algo tão evidente que você não precisa nem usar bóton nem crachá nem camiseta com dizeres bíblicos nem no teu carro ter um adesivo mas as pessoas olharem e verem uma atmosfera em você não é pelo jargão pelo igrejal não é pelo penteado não é nada disso não tem nada a ver com isso me vem com essa coisa que ah para descobrir uma santa mulher de Deus você tem que estar com a saia lá nos pés senão olha isso é coisa de gente pequena irmãos não é pelo tamanho da saia não é pela atmosfera é pela graça é pelo amor João 13,35 diz assim nisso todo mundo saberá que vocês são os meus discípulos se os amares uns aos outros e hoje diz que para saber quem é o servo de Deus é aquela que não pinta o cabelo não corta o cabelo usa a saia comprida e toma a bíblia debaixo do braço então é isso é aí que está a diferença entre o ímpio e o crente é aí que mostra a diferença eu não sou contra a mulher usa a saia eu acho bonito a saia mas quando ela se gloria na saia é ela que coloca então calça então e não se gloria porque o que adianta eu não cortar o cabelo e me gloriar e dizer que ela corta o cabelo e vai perder a salvação agora o comprimento do cabelo é que me salva pelo amor de Deus seu jeca tatu tudo bom se quer honrar o seguro com o cabelo comprido agora não se gloria nisso dizendo que a tua salvação depende de não cortar o cabelo porque se a tua salvação depende de não cortar o cabelo minha irmã você não é cristã você é cabelã cristã crê em Cristo cabelã crê no cabelo se você crê que a tua saia te salva e quem usa a caos comprida perdeu a salvação no momento que você põe a saia glória a Deus no momento que você não cortou o cabelo glória a Deus no momento que você falou a irmã cortou o cabelo pintou o cabelo a irmã está usando a caos comprida perdeu a salvação no momento que você se glorina a tua salvação e o teu cabelo esse teu cabelo é a sua salvação e está te levando para o inferno porque agora se deixou de ser cristã para ser legalista não temos mais tempo amados nós vamos continuar isso semana que vem mas que Deus tenha misericórdia em nós e que possamos entender o propósito senão a vida passa eu já não entendo a vida passa é um enigma passou e vivemos a pior forma possível desperdiçamos nossos dias chegamos olhando o Senhor e dizemos Senhor porque eu não fiz aquilo que era para fazer desperdicei minha vida com futilidades gastei minha energia com aquilo que não era nada eu fui um tolo irmãos como eu escrevi outro dia viva de tal maneira que o pastor não tem que mentir no teu funeral é em nome de Jesus